E aí pessoal, beleza? Continuando nossa viagem aqui então Estamos saindo aqui da usina de arte, né? A usina Santa Terezinha E agora a gente vai pra Campestre de Alagoas Vem com nós aqui nessa viagem, conhecendo um pouquinho aqui do interior de Pernambuco Aqui bem na divisa Divisa de Pernambuco com Alagoas Pra você ver que interessante, né? Aqui em Campestre, usina Santa Terezinha Olha o tio já, voltando E... É a divisa, tem um rio que divide aqui, né? Os dois estados, né? A gente vai passar ali na divisa ali agora E lá em Maragogi é a mesma coisa, né? Eu moro bem na divisa do estado também Se o cara não conhecer, se lasca todinho aqui, hein? Nem pra ter placa aqui, né, cara? Pra acabar isso aqui, viu? Meu Deus Aqui... Nossa, Zança Terezinha Primeira... É pré, né? Tem um pré primeiro, né? Pré, primeira, segunda, terceira série E eu fiz tudo aqui, nessa usina Estudava aqui, Val Aqui tu não conhece não também, né, Val? Não conhece não, viu? Não, não conhece não Não conheço A... A Lucinha, uma das irmãs do... Do Luizinho, né? Morou nessa casa aqui, ó Essa casa meia... Essa cor aí, abóbora, né? Não sei qual que é essa aí Ah, não, nessa onde tá o carro branco ali, tá vendo? A Lucinha mora aí Ela ia pra lá, Luizinho Ela ia pra lá? Ia pra Barredo, pra Barredão Pra São José Foi, né? Eita, morre! Vocês tão pesando aí atrás É coxinha maldosa Eita, morre! Eita, morre! Eita toda na alma, essa Aqui é a praça da usina Santa Terezinha Essa praça é famosa, viu? É, essa praça é Santa Terezinha Ali é o clube Ali já foi muito em baile Aqui? É! Vamos pro bailão? Aqui tinha o do carnaval pra criança Como é que chama? Matinê, né? É matinê que fala? É, aham Fui muito aqui nisso aí, viu? E aqui é a escola, ó Que eu trabalhei, ó Eu trabalhei Trabalho Eu estudei aqui, ó Primeira sé... Pré... Acho que pré Primeira, segunda e terceira série Aqui, ó Grupo Escolar João Vicente de Queiroz Muito bacana Vamos dar o outro rapidinho aqui, né? Não, você fez isso? Não, aí depois eu fui estudar em Campestre Porque nessa época aqui eu morava com a tia Com a tia Neuza, com a nena Aí... A mãe saiu do Tigre, né, Val? Fui morar em Campestre Aí eu fui morar com a minha mãe e estudar lá É, só repeti três vezes a quinta série só Eu repeti duas vezes Duas vezes Duas vezes Eu fiz... Eu fiz... Eu fiz até a terceira série aqui, né? Aí... A nena era no pé, né? A nena era ali, ó Imagina É... Aí eu estudava direitinho, né? Às vezes ia pro Rio Passava cinco horas tomando um banho de Rio Aí ela chegava Já fez a lição Já Vou ver o caderno, viu? Ixi, aí eu saia correndo pra casa Aí eu fui pra casa da minha mãe Aí minha mãe era mais tranquila, né? A minha mãe, meu Deus Era sossegadinha Aí eu fiz a quarta série Aí passei Aí eu fui fazer a quinta série em outra escola, né? Só que já foi aquela fasezinha de namorico, sabe? Já foi aquela fase de namorar De aprontar mesmo, assim, como moleque, né? Não queria nada mais É, aí... Queria mais estudar A quinta série... Não, acho que não dá pra pôr aqui não, né? Acho que não Aí a quinta série já não... A tarde não passei, de tarde, né? Não passei na quinta série na parte da tarde Fui fazer a quinta série à noite Aí pronto Aí a noite foi que... A noite foi que eu não trabalhei mesmo Ou não trabalhei Mas eu tô falando de trabalhar Rapaz, eu tô um trabalhador, hein? Aí foi que eu não estudei mesmo Essa igreja aqui é bacana, essa igreja Deixa eu tentar mostrar aqui Aí depois só fez de dia, né? De madrugada Aí eu fui estudar a noite, essa igreja aqui Fiz minha primeira comunhão aqui, Marley É... Val Ah, né? Acho que tem foto minha aí do lado do padre, não lembra? Com a mãe Com a mãe, é, aquela foto que eu tenho da mãe Aqui, ó, nessa igreja Primeira comunhão Aqui é a Cobal Aqui do lado é a Cobal Aqui... A Cobal que vendia pão Vendia um monte de... Aqui era como se fosse o... O mercado da usina Os funcionários da usina São Teresinha compravam tudo aí, sabe? Legal, tem muita história aqui Isso aqui tu faz parte da usina? No começo do ano Ainda comecei meio... Só querendo bagunçar mesmo, né? Só ia... Pulava um... Eita, foi aqui que pegou, não foi? Foi Aí comecei o ano meio... Desanimado mesmo, assim Sem querer estudar, né? Aí foi quando a mãe falou que a gente ia pra São Paulo A mãe, né, começou a falar Não, a gente vai pra São Paulo A gente vai pra São Paulo Aí eu me toquei Falei, caraca, né, meu Eu vou pra São Paulo Chegar lá Vou fazer a quinta série de novo Cavalo velho Aí não Aí eu me dediquei aos estudos Aí eu falei, não, tem que estudar Aí eu estudei Passei, tirei as melhores notas Na terceira quinta série, né? Terceira quinta série A pessoa... Eu fiz a quinta série três vezes, cara Então eu falo, hoje eu falo É uma situação que a gente passa Que não é legal não Aí a gente brinca, dá risada, né? Eu ainda morava aqui, né, lembra? É Quando a Nena casou, eu veio morar nessa ruada aqui, ó Ela morou nesse ruado, do lado esquerdo A câmera não dá pra ver, não E... Mais pra frente, não foi? Não, foi pra ali pra trás, ali, ó Foi ali pra trás Ali tem outro campo, Viníci Ali, ó, o campo ali, ó Não vou mostrar, não, senão a gente vai demorar Essa ponte aqui Essa ponte nunca conserta, né? Já faz vinte anos que essa ponte é assim, ó Vinte? Ô! Menina, eu... Eu era bebê É? Achei, derrubou aqui a ponte Ah, o rio lavou isso aqui, ó Sério? Sério Desse riozinho aqui? É Aí derrubou um pedaço dela Ali não tem mais, tá vendo? Pra ali pra dentro, Val? Ali chamava... Cametau Cametau Foi lá que o... O pai velho mataram ele Mas ele era... Ele era vigilante, né? O pai da Nena Eu chamava ele de pai velho, né? Mas ele era... Pai de criação, né? É, pai de criação Aí mataram ele Com dois tiros na cabeça Aí aqui chama Cametau Esse barrilzinho aqui chama Cametau Nossa, eu não sei Nossa Ó, dá pra ver a usina lá, não dá? Ai, ai Aquilo ali? Pô, que ela é pra sair uma árvore Hum? Mais uma árvore O que? Fazendo com as vermelhas Ah, deve ser alguma árvore na terra, eu acho Aqui é a barragem Nossa, como a gente devia tomar banho aqui nessa barragem, viu? A barragem, viu? Tá vendo? Olha lá que da hora Ah, eu vou dar um mergulho Tem gente que manda banho, né? Tem, aqui vem muita gente aqui Muito da hora aqui, a barragem É que não dá pra parar e mostrar Senão a gente não vai chegar nunca em Campeche, né? Não tem problema não Tem que, se a gente chegar tudo bem A estrada tá ruim É horrível aqui, viu? Tudo bem É com isso, caramba Olha lá, a gente tava do outro lado lá Tá vendo a gada grande É da pintura É lá do outro lado, meu Aqui, né? O arruado da Gaia 1 Gaia 1 Dona, dono É que a estrada passava lá embaixo, né? É Gaia 1 A dona Maria mora naquela esquina de lá, ó Nessa esquina aqui, ó Eu quero pegar a Amora, viu? Folha de Amora É, né? Aqui tem, é Tá certo Olha o Tijói voltou de novo Meu Deus Ele nem sabe o que iria Ainda tá passando de novo Um carro branco, fazendo pra eu É Quer dizer que a gente tá devagar, né? Aqui é a Gaia 2 Gaia 1, Gaia 2 Aqui eu tenho um amigo meu de infância Aqui, ó A última vez que eu vim aqui Ele não Ele foi mexendo Não sei o que mexer Lá pra dentro de uma cacimba lá Esperei, esperei, esperei Ele não voltou Aí eu fui embora Esse rio aqui tomou muito banho, né? Esse rio aqui, ó Esse rio fazia tudo Era Roupa, prato, tudo Barra banho Acho que é aqui que eu falei laranjeia Mas laranjeiras é essa fazenda aqui em cima Aqui, ó Tipo uma fazenda Tem uma casa grande ali Ela chama de laranjeiras E enfim, aí galera Estamos chegando em Campestre agora Campestre, Alagoas Minha querida Campestre Amigo meu ali, o Nenê E aí, Nenê Como é que você tá, meu querido? Desde aquele dia que eu te vi a última vez Não voltei mais, cara Esse é meu sobrinho A minha irmã de São Paulo Minha filha ali Tudo bom, Nenê? Como é que você tá, filho? Não vim mais, rapaz Tem com essa pandemia, né, cara? Também Foi Foi Aí não deu Aí agora eu vim dar um pulinho aqui Tá tudo bem E você, tá bem? Meu filho Prazer Foi prazer, foi meu, viu, filho? Eu sei, filho Eu sei Você também mora aqui, viu? Não é, meu filho Fica com Deus aí, viu? Eu já falei Foi pra Maragogi Tudo bom, minha linda? Como é que você tá? Sumi Desde aquela vez Agora que eu tô voltando aqui Também trabalhando lá, né? Tô trabalhando na correria também Mas é bom trabalhar É, é bom Pelo menos dispara essa cabeça Na pandemia, né? Fica com Deus, viu? Tchau pra vocês É o Nenê Ele é borracheiro, sabe? Ele, nossa Ele me ajudou muito Quando tinha um caminhão, né? Ele foi muito na roça Se você me tirar do prego lá Com o pneu furado Ele ia Trocava o pneu Gosto muito desse menino aí Muito E a gente é amigo de infância, Val Ele morava na frente da casa da gente Quando a gente morava ali em Campestre Ele morava na frente Ele tem um monte de irmão Então ele Ele era a turminha que tinha bicicleta Aí depois Aquelas motinhas pequenininhas Que é como se fossem Cinquentinhas hoje, sabe, Vi? Só que naquela época Era diferente, né? Era uma motinha bem simplesinha mesmo Mas ela tinha motor e tudo Então é aquela turminha Que sempre era mais Desenvolvida Vamos dizer assim, né? Aí a gente andava direto com eles, né? Com bicicleta Depois com as motos Com aquela coisa toda Ai, meu Deus Isso era muito bom, viu? Aí, galera Campestre Eu sei que era o Pedro Eu falei É o Pedro Com esse caminhão Oficina de solda Essas coisas Olha o Lava Rápido Trazer o caminhão Pra lavar aqui Lavar o carro Rapaz, tá Olha aí Que deserto, cara Deserto A delegacia Olha que delegacia É, o cartório Agora ficou legal Aqui, ó Terminar o rodoviário Que chega Não tinha isso aqui, não Nem em 2010 Quando eu morei aqui Não tinha, não Asfalto Não tinha asfalto Era aqueles Paralelepípedo A Maraia Viu pra cá, Val Ela tinha 4 meses, né? 4 meses Aqui naquela casinha branca Tá vendo a casinha branca ali? No alto ali Ali era a casinha A casinha ali Que a gente alugou, sabe? Deixa eu dar a volta por aqui Vai ficar mais fácil De me dar a volta aqui E mostrar pro pessoal Aí a gente morou ali Não sei se o Vi lembra Não sei se é vídeo Ou é foto É, era uma foto Da Maraia dançando, né? Dançando A Maraia bem pequenininha A Maraia, né? Bem pequenininha Dançando ali Engordada naquela Lembra por quantas grades É Então aqui ficou bem bacana Mudou bem aqui Ficou bem Bem legal aqui Aqui é o hospital Aqui, ó Hospital de Campeche Esqueci de falar Nossa, você nem imaginou Você nascer num lugar Crescer Depois Depois de tantos anos Ter a oportunidade De voltar, né? Mano, a cidade morava aqui Morava aqui, né? Morava aqui, né? Você morava da esposa A igreja católica A gente morava lá em cima Deixa eu ir por ali Eu não ia subir aqui Mas não ia subir aqui, não Tu chegou a morar aqui, não, né, Val? Na casa de campo Chegou, né? Deixa eu ver se eu lembro a rua Por ali vai também Mas tem uma rua por aqui Que já chega direto É ali o colégio É essa rua aqui Esse rapaz aqui fazia almoço Não sei se ele ainda faz ainda A coisa do Loura é lá pra trás A gente vai passar lá Aqui direto vai sair lá onde a gente morava Não mora mais ninguém aí, né? Não mora mais ninguém aí, né? De que, né, filho? De que? Não mora aqui pra cima Essa escola aqui na época que a gente morava aqui Estava construindo ainda Era só o terreno grandão Um baidinho cruel também Aqui chamado Bairro Novo Era a rua 7 de setembro Bairro Novo A Dona Tê e meus amigos moram na outra rua Por ali ainda Aqui A nossa casa era aquela casa rosa Era aquela casa rosa ali Quer dizer, não sei se é a mesma casa, entendeu? Mas era a casa, né? Que a gente morava naquela segunda Essa casa de esquina aqui Era terreno vazio, né? Baldio, né? E aí a nossa casa era a primeira casa de esquina Na época, né? Era essa casa ali É, a rosa ali Não tinha essa casa daquilo esquina Depois que fizeram Demorou muito tempo aí Demorou muito tempo aí Não tinha nada disso aqui Nada Esse aqui não tinha nada disso E aqui mudou muito, muito, muito Eu só não lembro, Val Onde que é a casa do tio que se fica atrás Agora realmente eu não vou lembrar onde que era Será que era por aqui? Acho que era por aqui, eu acho Será que vai? Vai Ele não morava naquela rua da mãe mesmo, né? É, ele morava abaixo da casa, né? É, mas mudou Se eu não estiver enganado, eu moro por aqui Mas não tem ninguém na rua Acho que é esse negócio de pandemia, né? Porque hoje é domingo Mas é por ali, filho Se eu não estiver enganado Olha, 16, 18, arrumando A gente vai enganar aquela Aquela 16, 18, ali do cocão Deixa eu ver o negócio aqui Não, por ali Deixa eu ver Acho que era essa rua aqui A rua da Donora Aí ele tá arrumadinho, viu? Oxe Tinha um chafariz aqui O chafariz era por aqui, Val Aqui, ó Pegava água dele É E a gente ia buscar água É por aqui nessa rua Acho que não Acho que a casa da Donora é por aqui, viu? Oi, irmão Bom dia A casa da Donora é por aqui, não é? É onde tá aquele poste ali De frente Ah, sim Beleza, valeu Ali em frente do poste ali Ela? Sério? Qualquer coisa a gente nem entra Aqui tem que puxar bem, senão Deixa eu até engatar a macho aqui Vamos descer? Bora Ah, tem que descer? Tem uma máscara? Pai, pegou minha máscara Não, a gente tem A gente não vai entrar, não Não vai entrar Cadê minhas máscara? Cadê minhas máscara, hein? Sei lá Ó, dá uma moto aí, Maralha Presta atenção, Maralha Você não tinha esse joelho daqui, por favor Matheus, se você vir aqui é melhor no meio Bom dia Bom dia Não, não vai entrar aqui ainda Tudo bom? Tudo bom Como é que você tá? Tudo bem Tá bem, meu irmão Tudo bem, como é que você tá, querido? Tudo bem? Vim trazer a minha irmã Mas eu vou, não vou Vou ficar por aqui Tá ligado, tá ligado, viu? Tô na hora Como é que você vai estar com a loja? Oi Tudo bem? Oi, tudo bom Como é que você tá? Vim trazer a minha irmã Que hora, hein? Tô bom 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 Olha que da hora Olha o que eu descobri O que? Posca pintando O que? A minha irmã não é Porque eu vim trazer ela só pra ver o pessoal É Isso, Willen, tá bem, cara? Tô Tô Ih, Matheus, só aí tá chamando Não, não vou não Cala de novo Fala que a gente vai ficar aqui no carro Fala nada Não, não se não É É O que é isso? 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 A gente já vai já filho, não vai demorar não A gente já vai... O que é isso?